Olá amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal da NET, seu canal da BTV e também através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Estamos gravando este programa aqui no plenário, porque aqui nós temos como manter o distanciamento do entrevistado, nossas máscaras ficam aqui na mesa, enquanto a gente está gravando este programa, nós, em virtude do distanciamento que o próprio plenário nos permite, a gente consegue aí fazer esse programa sem a máscara portando. Estamos recebendo com muito carinho aqui no programa de hoje a vereadora Cristiane Loureiro do Podemos. Um prazer ter a senhora aqui no programa novamente. Obrigada, Marcão. Olá a todos que também nos acompanham pela TV Legislativa. É muito bom estarmos aqui falando do mandato e falando aí das novidades. Então, a senhora realiza um trabalho intenso, não só internamente aqui na Câmara de Vereadores, participando das comissões legislativas permanentes, mas a senhora realiza o mandato também, bastante presente nas questões aqui da cidade de Blumenau. A senhora tem feito aí várias indicações ao Executivo, projetos de lei que a gente vai conversar nesse programa, mas primeiro eu quero falar de uma indicação que a senhora fez e algumas semanas atrás tornou-se realidade, que é justamente a arrecadação de roupas pets lá para os animais do Sepreade. Fala para a gente dessa sua indicação. Então, já era um desejo poder contribuir com essa causa animal, de poder, agora chegando o inverno, nada como o período apropriado, para poder também proteger os animais. Como eu fui da Pró-Família, gestora, presidente da Pró-Família, eu conheço de perto o trabalho dos clubes de mães, né Marcão? Então, na época, já tinha esse sonho de fazer com que as voluntárias pudessem confeccionar, inclusive através de retalhos que elas recebem das empresas, doações, poder transformar em roupas para que os animais pudessem usar. Então, foi uma solicitação, ficou muito à vontade, porque os clubes de mães, elas são voluntárias, né? Então, elas trabalham de acordo com também o que elas querem. E elas gostaram da ideia e, queira ou não, aí confeccionaram uns 318, não me engano, né? Peças de roupa. Olha só, Marcão, então superou a expectativa. Então, essas peças de roupas e não só roupas, teve mantinha, teve cobertinhas, foram entregues no Sepreade e também as voluntárias protetoras que trabalham com a causa animal. No caso, a própria o Sepreade que faz essa distribuição. Então, foi uma data muito especial, a gente levou uma representante do clube nesse dia. A gente também levou as mantinhas, as cobertas e foi bem naquela semana onde começou realmente a esfriar. Sim. Então, a gente fica muito feliz de poder contribuir, mas principalmente de contar com essas parcerias. É, eu acho que é importante justamente isso, né? Essa sua ideia de fomentar os clubes de mães, né? Dando para ela essa missão. Porque na entrega ali a gente viu realmente como realmente estavam precisando aí os animaizinhos, né? Sim. E sem falar que nesse dia, Marcão, que foi feito as roupas, nós conseguimos também uma parceria. O fotógrafo Fernando aproveitou que as roupinhas chegaram novas, as mantinhas, e foi feito um ensaio fotográfico. Esse ensaio fotográfico, ele vai ser aproveitado na campanha onde vai começar a doação também, né? Desculpa, de adoção dos animais. Então, essa doação das roupas vai ter duplo sentido, né? Ajudar na questão da própria proteção deles, como também nessa campanha de adoção. A senhora tem falado muito sobre o CEPREAD na tribuna da Câmara e acompanhado o trabalho que lá existe, está à disposição da nossa comunidade. Agora, nós temos bastante animais ali que precisam ser adotados, não é, vereadora? Exatamente. Tanto que a capacidade do CEPREAD, ela está no limite, né? Tem mais de 89 cães e também gatos que estão presentes, que são resgatados. É importante lembrar que todos esses animais que estão no CEPREAD são resgatados de maus-tratos, de abandono. Então, eles chegam ali já numa condição desfavorável. Merece todo um atendimento, por isso que foi pensado também neles, né? De proteção a eles. Muito bacana esse trabalho. Maria Dona, a senhora participou aí de uma reunião com o Secretário Nacional de Promoção de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Como é que foi essa reunião? O que foi tratado nesse encontro? Então, o Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, doutor Antônio Costa, desde o trabalho até também feito com a Profamília, a gente conseguiu manter um bom relacionamento, pensando numa linha também para a pessoa idosa, né? É uma das bandeiras que eu também defendo como vereadora. Então, sabendo das novas diretrizes que o governo federal adotará, eu quis ficar mais por dentro dessas ações que iam ser implementadas para que o nosso município não ficasse para trás, né, Marcão? Por isso que eu já fiz indicação ao Executivo também, para que o nosso município aderisse ao Pacto Nacional de Implementação de Proteção à Pessoa Idosa. O que que é isso em tese? Hoje, como palavras do próprio secretário, hoje o diz que sem, é que os canais de denúncia, eles vêm por várias vias. Certo. Diz que sem, a própria polícia, né, que faz o boletim de ocorrência. Então, todas essas estatísticas, hoje elas não são centralizadas. Ministério Público, então a ideia do Pacto de Proteção à Pessoa Idosa é fazer com que toda essa rede converse e que eles tenham mais dado estatístico para poder pautar, né, dentro da violência e poder atuar de forma mais efetiva. E o nosso município, com certeza, vai aderir, né, e a gente vai estar fazendo o possível para fortalecer essas políticas, porque agora, por exemplo, na pandemia, Marcão, cresceu muito o número de violência contra a pessoa idosa. É mesmo? E não é só violência física, Marcão, é violência psicológica, né, que agrede tanto quanto, e a violência patrimonial, né, que é querer tomar os bens dos idosos, né, nessa fase onde eles estão vulneráveis. Que coisa, não é? É muito triste. Isso acontece muito, é? Acontece muito. Já fui procurada por algumas pessoas, Marcão, pedindo ajuda nesse sentido, com quem que deve procurar, e não só os idosos, inclusive entre família, sabe, às vezes há uma disputa ali da família, onde que uma parte da família procura ajuda para poder fazer com que o idoso seja protegido. E fico feliz que as pessoas vejam em mim, né, uma referência para poder ajudar, e é o meu objetivo mesmo, eu quero poder contribuir, por isso eu faço questão que o nosso município se fortaleça dentro dessa política de proteção à pessoa idosa. Governadora, a senhora aqui faz parte e preside a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Além do trabalho do parlamentar em campo, visitando a comunidade, estando junto em reuniões e buscando informações, e fazendo a ligação entre comunidade e o executivo, os parlamentares também participam de frentes parlamentares, participam de comissões legislativas permanentes e além, naturalmente, das sessões ordinárias aqui da casa. E a senhora faz parte aí da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Como estão os trabalhos nessa importante comissão? Além dessa comissão, Marcão, eu faço parte também da Frente Parlamentar de Regularização Fundiária e Habitação, e também na Comissão das Leis Orgânicas, né, do município. Quanto à Comissão de Educação, Saúde, né, Desporto, Ciência, Comunicação, Cultura, é um trabalho que a gente tem várias frentes, muito importante no nosso município, que a gente tem dado voz à nossa comunidade, inclusive agora, recentemente, eu participei na abertura representando a Câmara da 11ª Conferência Municipal de Cultura do nosso município, e de a gente estar se fortalecendo e tendo a comunidade como nosso apoio. Esse é o objetivo mesmo. Dentro da educação, várias frentes, vários projetos também fortalecendo a educação, e um, né, que a gente pode citar, que a gente tem apoiado bastante, acompanhado algumas ações, são das escolas, a gente tem feito, eu tenho feito visitas, Marcão, nas escolas, nos CIs, conversado com a rede e vendo as necessidades, no que a gente pode apoiá-los, né, e também no próprio Paradesporto, né, de fortalecer, inclusive eu estive presente, né, na, quando teve o novo patrocinador, que foi a Pet Shop Agro Aves, e o objetivo é estar mais perto também do programa, e fazer com que a comunidade também se aproxime mais, né, desse programa. Para isso a gente precisa sim fazer um trabalho, e também é nosso dever enquanto parlamentar estar fomentando, né, o programa falando mais, discutindo mais, e levando mais para a comunidade ficar sabendo. E tem essa questão também, que a senhora faz parte da Comissão de Regularização Fundiária, também é um, para quem não precisa, nem sabe o que é isso, mas para as famílias que estão precisando da documentação da sua casa, do seu terreno, é um pesadelo que se vive aqui na cidade de Blumenau, não é, vereadora? Sim, a nossa frente parlamentar, ela tem um dever de cidadania, né, porque quantas ruas em Blumenau ainda não tiveram oportunidade de serem regularizadas, graças a Deus nós temos agora trâmite de umas 15 ruas, né, que agora terão mais oportunidade, mas o desafio ainda é grande, tem muitas mais, tem ruas que não são reconhecidas, e tem casas que nem tem numeração, o que que implica para o cidadão? Ele não consegue solicitar nada por telefone, né, porque a casa dele não existe, né? Sim. A rua dele não existe, nenhum Uber, então acaba comprometendo, é como se esse cidadão, o local onde ele mora não existisse, e de fato é isso que ocorre mesmo. Então a gente precisa promover essa regularização e acima de tudo com consciência, fazendo que não tenha riscos, aí entrou dentro dessa frente parlamentar, e a gente sabe que tem o apoio da própria Defesa Civil, que também vai estar ajudando, porque aqui em Blumenau, né, nós temos terrenos que... Sim, irregulares. Irregulares, né, então esse também é um ponto importante. Coloca em risco. Coloca em risco, mas a gente também tem que promover com que essas pessoas tenham qualidade. Aí qual é a nossa função também enquanto parlamentar está promovendo isso? Esse é o nosso objetivo. Tá certo. Verdona, a senhora tem questões aí na área da saúde que a senhora tem levantado bastante aqui no Tribunal da Casa. Inclusive, a senhora chamou uma reunião com o Secretário de Saúde do município para tratar sobre esses assuntos. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna nesse bate-papo com a verandona Cristiane Loureiro do Podemos. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação. Das conquistas, o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade e falar do trabalho dos vereadores blumenauenses. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo a vereadora Cristiane Loureiro do Podemos. Já falamos sobre diversos assuntos, mas eu quero falar de um assunto agora, vereadora, de demandas da comunidade que a senhora chamou aí o secretário de Saúde para levar essas demandas. O que a senhora levou? Qual foi o resultado dessa reunião? Ainda por estar dentro da Comissão de Saúde, tem esse viés também de estar vendo pelo lado da saúde. Mas o que foi levado, que a comunidade me trouxe, foram solicitações, acerca agora, de muitas ações, mas agora em cerca da própria pandemia, né, Marcão? Veio a sugestão de colocar câmeras de segurança dentro das salas onde são armazenadas e aplicadas vacinas. Essa solicitação foi atendida, trazendo mais segurança para as pessoas e para os profissionais de saúde. Inclusive, essa foi uma solicitação dos profissionais de saúde, Marcão, né? Para que eles se sintam mais protegidos e que tenham também o respaldo, quando necessário, né, nessa situação. Então, eles foram prontamente atendidos, assim como também solicitaram um apoio psicológico, no qual a SEMOS também já está vendo, porque eles trabalharam, estão trabalhando ainda sob pressão, né, no sentido da pandemia, né, de toda essa situação. Certo. Então, eles foram sobrecarregados e ainda estão, né, porque a pandemia ainda acontece. Sim. Então, tudo isso... Mas aquela pressão, né, será que eu vou trazer, né, vou colocar minha família em risco, vou te colocar, sabe? Porque era um desconhecido até então e continua sendo, na verdade, né, mas hoje a gente já tem os cuidados mais claros, né? É, só que assim, para eles acaba sendo um desafio, porque sempre tem, daqui a pouco vem uma variante, né, eles nunca se sentem seguros. Então, é essa sensação de insegurança, de impotência que faz com que gere todo esse sentimento. Eles também solicitaram outros pedidos, entre eles, que também foi atendido, de facilitar o próprio sistema, né, no agendamento. Então, foi uma solicitação minha também, de que tivesse a opção de cancelamento, né, da primeira dose da vacina. Ah, se surgiu algum imprevisto, para não precisar faltar, a pessoa pode ir lá na opção de cancelamento e reagendar uma nova data. Certo. Foi lá, agendou, não vai conseguir chegar no horário, aconteceu o imprevisto, pode então cancelar. Pode cancelar, exatamente. Aí não faz com que o profissional lá fique aguardando e, ah, eu não tinha como fazer. Não, agora eu vi que tinha um compromisso, porque às vezes alguém agendou para você, né, e quando você vê, ah, eu já tinha um compromisso, como que eu vou fazer? Você mesmo pode ir lá na opção de cancelar e fazer um novo agendamento. Que bacana. Ô, vereadora, a senhora também tem acompanhado muito as questões aí envolvendo o Hospital Santo Antônio, inclusive a senhora participou de uma reunião lá no Hospital Santo Antônio sobre o Observatório dos Bebês. O que é isso? Isso, é o Projeto Observatório dos Bebês de Risco. De Risco, isso. Esse é um projeto da FURB, através do Ambulatório de Fisioterapia, é feito todo um trabalho multiprofissional e eu fui procurada, na verdade é uma parceria entre eu e o vereador professor Gilson. Até mesmo por eu ser fisioterapeuta, o professor Gilson uniu forças, né, a gente uniu forças em prol da comunidade. E qual foi esse sentido? Nós temos um programa aí que vai poder trabalhar a prevenção desses bebês de risco e o maior desafio hoje, quem faz essa triagem dos bebês que nascem em Blumenau, é o Hospital Santo Antônio. Então, hoje as crianças nasciam lá com alguma dificuldade, alguma deficiência ou algum comprometimento do desenvolvimento infantil, como é que fica o tratamento daquela criança, né, pra fazer com que não se agrave ou que depois ela vai tratar, né, num período mais tardio? Por que já não prevenir? Trabalhar a prevenção, tratamento precoce, no que a gente chama. Então, a ideia foi conscientizar já o hospital nessa triagem para que encaminhasse para a FURB, a FURB já começa a trabalhar com esses bebês e assim diminuir as sequelas, vamos dizer assim, né, ou as consequências em virtude daquele atraso de desenvolvimento infantil. Foi muito positiva a reunião com o hospital, eles se comprometeram, agora a próxima reunião é com o município, né, pra que a gente feche e até poder abrir para outras cidades do Vale do Itajaí, até porque o Hospital Santo Antônio atende a demanda, né, do Vale, da região, e de deixar isso aberto também aos outros municípios. E a gente já comemora porque tivemos o primeiro encaminhamento do hospital para a FURB recentemente. Olha que bacana. Muito bom. Ou seja, já tem frutos. Já tá colhendo frutos e quem vai colher os frutos são as famílias, né, as mães, os bebês, e a gente fica muito feliz porque esse é o nosso papel, né, Marcão? Também articular a comunidade, os serviços públicos para quem trabalha em conjunto. A senhora participou de uma reunião onde foi tratado aí sobre o programa Qualifica Mulher. Essa reunião aconteceu no SENAC aqui de Blumenau. Isso. Ainda falando com relação ao programa das políticas públicas para as mulheres, Marcão, eu trouxe algumas demandas, né? O Qualifica Mulher, ele é um projeto, inclusive do governo federal também, que oportuniza o primeiro emprego para as mulheres. A gente já começou com o SENAC, antes mesmo do programa acontecer, numa parceria, primeiramente envolvendo a CEMUDES, no combate à violência contra a mulher. A gente conseguiu, com a CEMUDES e a rede que atende as mulheres vítimas de violência, oportunizar já cursos para esse público. Já o governo federal é uma demanda para todas as mulheres, né, que queiram ter uma oportunidade de vulnerabilidade social, né? Então, a parceria é feita com o SENAC e o projeto já está encaminhado. O SENAC aprovou a ideia. Inclusive, nós estamos fazendo adesão do município. Envolve também emendas parlamentares para estar fazendo o projeto. Então, a gente precisa também ter o apoio dos deputados. Mas, enquanto isso, o projeto com as mulheres vítimas de violência já está em andamento. Em breve, nós vamos ter aí o primeiro curso para que as mulheres possam ser assistidas. Ainda nesse tema mulheres, né, a senhora encaminhou aqui um projeto de lei, que está em trâmite, inclusive, aqui na casa, que trata aí do Dia Municipal de Proteção ao Aleitamento Materno. Isso mesmo. Visitando o Banco de Leite, a fundadora, né, Elisabeth, trouxe essa sugestão que a gente precisa enaltecer a questão da proteção ao aleitamento materno. Então, a gente colocou o dia 21 de maio como o Dia Municipal de Proteção ao Aleitamento Materno, considerando também que tem outras campanhas no mês de maio, assim como vai ter em agosto, e só vem a fortalecer. Então, a gente implementou também essa data para que a gente consiga fazer com que a comunidade tenha ainda mais consciência dentro desse tema. E também, Marcão, dentro das políticas da mulher, nós estamos falando também, está em evidência a questão da pobreza menstrual. Então, a gente também entrou com indicação para poder trabalhar. Tem um programa também que passou aqui, o vereador Almir Vieira, eu e a vereadora Simar assinamos, mas também entrei com uma indicação até o próprio governo federal implementando um projeto de fortalecimento ao deputado para que seja diminuído a alíquota dos impostos sob os absorventes, que a alíquota seja zero, e que a própria assistência social possa fazer essa doação para as mulheres, em vulnerabilidade, em todas as idades, tá, Marcão? E por que não também poder estar entregando esses absorventes, não só nas escolas, mas também nas unidades de saúde. Que bacana! Quer dizer, dando frutos mais uma vez, né? Vereadora, infelizmente nós não temos mais tempo. Obrigado pela sua presença aqui no programa. Espero contar com a senhora em outras oportunidades também. Eu que agradeço, Marcão. É sempre uma satisfação falarmos das ações. E cada programa vamos estar falando ainda mais, porque esse é o nosso objetivo, trabalhar pela comunidade. Obrigada a todos. Ok, sucesso da caminhada. Vereadora Cristiane Loureiro foi entrevistada de hoje aqui no Fala Vereador, que fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. O Fala Vereador